Música Beto, para aí, segura, segura, segura Deixa essa música pra depois, vamos começar aqui Porque senão a gente não vai conseguir Eu achava que a gente podia fazer um programa sobre música circense, não é? Existe? Não, por isso que a gente podia fazer um Não, mas existe música circense? Claro, claro Ah, que legal Tem até palhaço de circo, e temos um aqui Opa! Que não falou nada ainda, rapaz É, você falou tanto que eu tô até cansado já Eu ouvi dizer que não gosto de palhaço É O palhaçado não é contigo Você gosta de palhaçada? É muito salgado Eu gosto de palhaçada É, gosta? Você gosta de palhaçada? Você gosta de palhaçada? Eu nunca comi palhaçada É isso, mas chegado num milho cozido Milho cozido, é, mais gostoso Então tá, aproveitando essa ação de escada que eu fiz aqui Meio toscamente Conta a tua história, quem é o palhaço bacalhau? Bom, o palhaço bacalhau tinha uma paixão muito grande por circo E meu avô era circense, né? E eu gostava demais de circo, esperava, né? Que meu avô vinha do circo pra contar as histórias dele Ele era mágico, trabalhava em circo-teatro E eu tinha uma paixão, assim, tremenda Mas ele ficava muito pouco com a gente pra contar a história Eu não dava muito a tela, quando a gente era criança Eu com uma idade de nove anos O circo eu armava perto de casa, eu saia da escola e ia pra porta do circo Eu queria ver o palhaço, eu queria conversar com o palhaço Eu queria saber quem era o palhaço, quem era o malabarista, quem era o trapezista Então eu queria saber tudo isso E comecei a vender maçã do amor e pirulito dentro do circo pra poder conhecer esse circo Que você começou, era o do seu avô, não? Não, não era do meu avô Meu avô trabalhava em circo Incrível que pareça, esse circo É de uma família que até hoje eu trabalho com ele É mesmo? Que era da família Esbano, do Picoli Do Picoli Esbano Então era dele, quem tomava conta na época, de irmão dele, tinha ele E era dele o circo, então eu vendia Isso fazia uns 10 anos, 15 anos? Uns dois anos e meio 1968, 67, mais ou menos por aí Isso foi a primeira vez que você foi pro Picadeiro? Não, nunca fui pro Picadeiro naquela época Aquilo ali eu só vendia pirulito, não tá? Porque assim, a gente não entrava no circo Já entrava como artista Com 9 anos minha mãe jamais deixava eu ir pro circo Porque ela falou, já perdi o seu avô Não vou perder você E isso demorou muito Depois, com 14 anos, fui pra um outro circo Ajudando também, pirulito, maçã do amor Varrei, limpar, limpar a mancada Tirar papel do chão, varrer o palco Tudo isso Não, isso não tinha na época, não tinha bicho lá, né? Se não, acho que eu não tava vivo até agora E depois, só com 18 anos que eu fui entrar em circo Que aí eu já tava lá Você começou no circo como peludo? É, pião de circo, na verdade, que era o peludo, né? Peludo Que armando o circo, desarmando o circo Ele foi perdendo os pelos ao longo do ano Foi caindo Aos pouquinhos ele foi caindo Depois foi ficando um pouquinho mais careca e tal Careca não, calvo, né? E aí eu dormi em picadeiro Dormi em barraca de circo Até que eu fui e comecei a entrar no picadeiro Com comédias Faz o louco Então, ele faz o louco Aí faz o gay aí Faz ele Aí vai lá e faz Aí ele pega, né? Uma doença meia E faz Aí a gente foi entrando e fazendo esse tipo de coisa E até que eu fui começar a trabalhar com palhaços de nomes Como o maçarico, puxa-puxa, picoli E aí eu fui aprendendo Eu aprendi muito antes de pintar a cara Mas antes de pintar a cara Foi uma coisa assim Uma coisa que até você comentou Ah, faltou o palhaço Justamente Era na época do palhaço puxa-puxa E aí o puxa-puxa não podia vir na matinê Falou com o dono do circo O dono do circo puxa Mas matinê, a criança gosta de palhaço É, mas Põe o magrão Pô, mas o magrão nunca foi palhaço Não, mas põe ele aí que ele vai Ele se vira Eu deixo a minha roupa E ele era baixinho E eu alto A roupa ficou metade pra fora Sabe, então nem cabia em mim a roupa dele E aí vai entrar, vai entrar Mas e o nome de palhaço? Magrão mesmo? Não, põe bacalhau Por que bacalhau? Então justamente isso Eu também, é uma coisa assim Tinha um palhaço já antigo de circo Chamado bacalhau Que eu nem sabia E tinha uma brincadeira no circo Não ficava na porta O circo, no fundo ficava Vem em mim bacalhau Eu não sabia a brincadeira Não sabia o motivo Eu sei que eu brincava também E acabou surgindo o bacalhau E graças a Deus Trabalhei bastante Estou com esse nome até hoje Esse vírus aí da circense Pegou mais alguém da sua família? Do seu avô? Pegou Pegou o meu irmão palhaço de mingau Que também Está até hoje no circo Então até eu trabalho comigo Ele faz dupla com você? Faz dupla comigo Mingau e bacalhau Claro Uma refeição e outra sobremesa É, você come um bacalhauzinho Que é salgado E depois você vem com um mingauzinho Para suavizar tudo Que é mais suave E piadinha, hein? Pois é A gente daqui a pouco Vai pegar o lugar do nosso amigo Olha, é o seguinte Eu acho que é um bom gancho Para aquela pergunta Que a gente estava conversando antes Sobre essa questão de que Bom, não é porque você era criança É que você trouxe Olha, havia um protagonismo Uma atração do universo circense E da presença do palhaço Como uma pessoa Que era referência Ou pelo menos causava Um senso de maravilha Para você Hoje em dia Você não tem isso Tanto na televisão Mas a televisão bebeu muito Do que foi o palhaço Na década de 60 Realmente Havia programas e programas De diversos canais Valter, comenta um pouco Como é que foi isso Como é que a TV Se apropria desses atos Se sentem É, no começo da TV Vários palhaços Que já atuavam em circo Há muito tempo De famílias tradicionais Circenses Acabaram indo E levando praticamente O picadeiro Para dentro da TV O Arrelia, por exemplo Ele montou o circo dele No estacionamento Da Rede Record E as câmaras iam para lá E simplesmente transmitiam O próprio espetáculo circense Com o tempo É que foram entrando Para a TV Para o estúdio E hoje O que restou Muito dessa linguagem É justamente O modo de fazer O jeito de fazer A linguagem em si Não o palhaço Não o circo Então hoje, por exemplo Há vários programas De TV Que são consagrados Vários formatos Por exemplo Formato de Programa infantil Por exemplo Ele bebeu muito Do programa Do circo do Carequinha Na década de 80 Quando ele vai para a TV Manchete O Carequinha Fazia um programa diário Aí ele se cansou Saiu do programa E a produtora do programa Que era a Marlene Matos Chama a Xuxa Para fazer O programa Com a mesma estrutura No lugar do Carequinha Ou seja Depois da Xuxa Todos os programas infantis Se basearam Naquilo que o Carequinha Plantou na década de 80 Então a linguagem está lá A TV Se transformando De certa forma Num circo modernizado Não tirou o espaço Do circo real Ah sim, claro Nós temos aquele famoso Filme Bye Bye Brasil Em que uma trupe circense Não parava na cidade Onde tinha antena de TV Porque sabia que o pessoal Não ia sair de casa Para ir no espetáculo circense Então isso inibiu bastante A proliferação dos circos Na periferia Mas o circo Ele tem uma grande Uma grande qualidade Que é de se recriar Ao longo do tempo Então ele consegue Se refazer Depois com essa explosão Do circo de Soléu Por exemplo Houve uma grande procura Das novas gerações Por cursos de circo De palhaço De malabarismo E coisa e tal E isso acaba criando Novas formas Do circo se perpetuar Seja no teatro Seja na rua Seja no próprio picadeiro Seja na televisão Bom Eu queria o seguinte Para a gente fechar esse bloco Como é que você classifica O circo Na cultura brasileira Onde é que está O espaço dele O circo Ele deu uma grande Contribuição Geralmente os pesquisadores Vão procurar Qual é a contribuição Do cinema Do teatro de revista E se esquece do circo O circo Principalmente em São Paulo Ele teve uma importância Muito grande Porque ele cresceu Junto com a cidade Junto com o estado de São Paulo Ele foi se urbanizando À medida que a cidade Foi se urbanizando O circo Deu a sua contribuição E a forma De ele contribuir Foi justamente Promover Uma mistura de linguagens Acho que nenhum outro Meio conseguiu fazer isso O circo Ele levava Para o picadeiro Tanto o programa de rádio Quanto o próprio teatro De revista Quanto o futebol Quanto o carnaval Então ele não tinha pudores De fazer essa mistura De promover esse hibridismo cultural Da mesma maneira Que o circo Serviu de referência Para os intelectuais Da semana de 22 Ele também serviu De referência Para a televisão Então ele tinha Essa mobilidade Que foi essencial Para que Quando chegou Os meios de comunicação Os meios de comunicação Conseguiram formar Um discurso Se não fosse Essa mobilidade do circo Seria muito mais difícil Então ele deu uma contribuição Muito preciosa Nesse processo Preparou tudo isso De certa forma No terceiro bloco A gente fala um pouquinho mais Sobre o livro do Walter Fala um pouco mais Da questão Do circo Hoje em dia Fala sobre censura E Nós vamos ter Uma transformação Mágica Que só a TV permite Com o nosso amigo Pacalhau Voltamos em um minuto Mágica 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 Mágica